Queridos pais, ficamos muito felizes em ter seus filhos conosco na Escola de Evangelização Espírita Infantil, na turma do Jardim 1. Na semana passada, eles tiveram a 12ª aula com o tema Jesus me ensina a amar a natureza. Eles aprenderam com esta aula que toda natureza é criação de Deus e que devemos amar, respeitar e preservar. Como complemento da aula, foi enviado junto à criança a atividade da cartilha do lar e esperamos que vocês, papais, possam colaborar com o aprendizado deles realizando a cartilha no lar na companhia de seu filho. Vamos para a tarefa? Mamãe e papai, a cada dia, descobre um pouco mais sobre a vida de Jesus. Descobri o grande carinho que ele tinha por toda a natureza. Você sabia que Jesus nasceu entre os bichinhos? O mar também era seu grande amigo e, quando estava agitado, Jesus conseguia acalmá-lo. Os peixinhos iam ao seu encontro. As árvores abrigavam Jesus nos momentos de oração. Aprendi que também faço parte da natureza e posso colaborar com Deus, cuidando e protegendo cada elemento desta família. Cultive em mim, mamãe, o hábito dos cuidados com os animais do nosso lar, bem como o cuidado com as plantinhas. Ensine-me a regar plantas, coloque-as em um lugar arejado, plantar plantinhas que sirvam de alimento, tais como cebolinha, salsinha, cenoura, alface, etc. Deixe que eu me responsabilize pelos cuidados necessários. Na casa da natureza. O pai espalhou com arte as bênçãos da luz da vida, que brilham em toda parte. Casimiro Cunha Queridos pais, não esqueçam que é muito importante ensinar às crianças o respeito e o amor à natureza e a toda a criação de Deus.